Lena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando deste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso, salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu morro em Cristo, salvador Eu morro em Cristo, salvador Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se concentrar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, não sei a mesma creio Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei O louvarei entoando aleluias ao meu rei Aleluia